As mensagens aqui, eu postei um vídeo bem antigo, eu limpando a minha escada aqui nesse vídeo em muito tempo, gente, deve ter mais ou menos uns 8, 6 meses que eu postei. Recebi muitos elogios das pessoas de perna tão conforme a uma escada, que era assim, que tá brilhando, muitas pessoas tanto o oceano sem peco. Pessoal, como ali tem uma janelinha de vidro, eu tive que colocar criado pra cá pra não dar reflexo. Aí, gente, como vocês podem ver, ele já passou o plano, né? E agora eu vou encerrar. Eu não tenho aquele segredo, a última vez que eu postei um vídeo aqui, eu passei e põe uma outra cera, né? Que a qualidade dela é até melhor. Mas como eu fui no supermercado e não tinha, eu comprei essa aqui. Tá dando, gente, o mesmo efeito. Brilho fácil. Alto brilho e proteção para todos os tipos de piso. Cera! Me patrocina aí, tá? Que eu tô fazendo aqui propaganda pra vocês. Aí, gente, essa cera, não tem segredo, é uma toalha velha, né? Em toda casa, gente, de pobre, uma toalha, né? A gente não joga fora, ela se torna um pano de chão. Pessoal, essa escada aqui, ela não foi completamente assim, se pecar, não. Na época, o pedreiro que mexeu ele pra mim, eu paguei o rapaz, ele não tem costume com o cinteco. Ele quebrou o galo pra mim, né? Mas foi um galo muito bem feito. Depois que o rapaz dele fez essa escada, gente, aí ele continua com a subida pra cima, ela, ele lixou pra mim com a lixadeira, sem ser aquelas lixadeiras, porque quando o médico se interna, gente, a lixadeira é grande, não é grande, a lixadeira é pequenininha. Ele lixou e passou uma mão de verniz pra mim, só pra ficar lisinho, pra eu poder passar cera. E depois disso, eu já inserei a parte de cima aqui da escada, e agora eu vou descer, limpa. Gente, com a mão tá marquadinha, né? Eu não tenho nada. Aí, gente, qual que é o meu segredo? Eu nunca pego a cera e jogo o legamento na badeira. Eu venho no pano, né? Que é uma toalha que eu tenho que ficar no chão, e vou passando. Passa o pano do sol. E olha, gente, que eu já inserro essa escada, eu tenho muito tempo de lado. Quem me acompanha e me inserro, já sabe que eu vesti com o retorno, na cana, e que ele bate um ano, né? Só me vesti com o retorno. Daqui foi uma luta, mas grande, tá? E o final foi só vitória. E olha, não tem segredo. Nunca joga, gente, diretamente a cera, na badeira. Eu acho que o cérebro, que é muito estranho. Aí, gente, aqui, depois eu vou mostrar pra você como que ela ficou. Então, pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Gente, olha como a cara ficou linda. Com brilho. Vai dar claridade aqui, bonitas e bonitas. Cada janelinha tem aqui. Mas olha que vocês verem. Que lindo esse coisado. Olha. Não repara pra gulha aqui embaixo. Tá, gente? Que eu já tô terminando. Olha aqui. Olha aqui.